Oi meninas, e primeiro quero começar esse vídeo pedindo desculpa pra vocês pelo tempo que eu fiquei afastada Mas agora eu consegui me organizar aqui e pra compensar vocês, toda sexta-feira do mês de setembro, esse mês agora Toda sexta-feira eu vou soltar um vídeo com a hashtag Dicas de Amiga E essas dicas vão ser de cabelo, de maquiagem, de alguns produtos legais pra vocês adquirirem Vai ser bem legal essa hashtag Eu vou fazer hoje com vocês a aplicação da L'Oreal Absolute Repair A máscara tá aqui, é essa máscara aqui, né, mas eu tenho a minha tração Ela tá aqui que eu achei a aplicação muito mais prática Então vamos lá Essa quantidade aqui eu vou conseguir aplicar nesse lado todinho E quando a gente penteia de novo, a gente tá espalhando o produto dentro do... A partir de dentro do cabelo, aqueles fios que estão... Eu tenho muito cabelo, então se eu pegar e passar assim, o produto vai ficar só na parte de fora Então eu preciso pentear pra poder os fios de dentro receberem o produto também Então, ó, já penteei e você tá vendo já a diferença de cabelo Eu já senti que o cabelo todo já recebeu Bem emoliente, essa máscara é muito boa Passando o dedo pra sentir que lá dentro tem produto, entendeu? Recebi bem Agora vamos ver como que vai ser desse lado aqui Olha só, você tá vendo como é que o produto fica todo em cima do cabelo? Tá vendo? Todo... Se eu não penteasse, com certeza eu ia ter que aplicar mais produto Então você precisa pentear pra poder espalhar o produto Então, ó, vou deixar essa máscara agir Ela é de 5 minutinhos Vou enxaguar É legal, toda vez que você usar uma máscara reconstrutora Você aplicar um acidificante depois Mas nesse caso aqui, nessa máscara aqui, eu não vou aplicar não Vou aplicar só ela mesmo Que é pra gente poder ver bem o resultado da máscara, entendeu? Bem assim, ela mesmo, individualmente Então eu vou só deixar aqui o produto agir 5 minutinhos e depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, gente, voltei, já pentei o cabelo O cabelo tá super emoliente, super macio O cheirinho típico da pós-química Que é um cheiro forte, assim, eu não acho o melhor cheiro do mundo Mas é agradável Então ele já tá penteado, ó, brilhando só E enquanto ele segue aqui, eu vou ler com vocês o que diz a máscara É, absoluto repé pós-química Múlti-reconstrução capilar Preenche as fissuras e a porosidade dos fios Reestrutura com ação anti-quebra e anti-pontas duplas Devolve movimento e brilho Revolução do complexo pós-spirum A espirulina, cientificamente reconhecida por seu poder nutritivo excepcional Foi otimizada pelos laboratórios da L'Oreal Com doses extras de aminoácido, vitamina E E fitolipídios que, associadas ao ácido lático, reforçam a fibra capilar Absoluto repé pós-química Com complexo pós-piril E ceramida Proporciona uma profunda Multireconstrução capilar Até o córtex Modo de uso Aplicar nos cabelos lavados e úmidos Tempo de pausa de 3 a 5 minutos Enxaguar e em caso de contato com os olhos Lavar abundantemente com água É, vou mostrar Ela é bem consistente, ó Eu posso ficar com a plássper assim que ela não cai Ela tem essa coloraçãozinha meio marronzinha Meio que da cor da embalagem Mas não amarela, não mancha Já usei várias vezes Só dá brilho mesmo Então Eu vou secar o cabelo E depois eu vou voltar pra poder Mostrar pra vocês Qual foi o resultado Tá bom? Ah, vou voltar rapidinho aqui pra falar com vocês Não sei se vocês lembram num vídeo que eu tava Procurando um protetor térmico Que não fosse cremoso Que ele tivesse a consistência gorda e tal Então, eu achei um Esse aqui da Chico 44 Iron Guards Ele é uma aguinha mesmo É uma aguinha mesmo É uma aguinha mesmo E eu vou testar ele hoje de primeira vez Vou até aplicar logo aqui Pra vocês verem como é que eu aplico Eu quando vou aplicar um protetor térmico Eu dou mais atenção pra parte descolorida Cheiroso Tem cheiro de perfil masculino E aí eu vou secar o cabelo E depois volto pra mostrar pra vocês Como é que ficou, tá bom? Oi, gente Voltei pra mostrar o resultado final Pra vocês da Absolute Repair Pós-Química E foi esse O cabelo tá super brilhoso Super macio Tá bem hidratado Bem sedoso Eu hoje resolvi fazer uma finalização diferente Eu sempre volto com... Eu sempre volto com o cabelo lisão, né? Hoje eu quis fazer essas ondas Eu deixei só uma hora, mais ou menos Mas já dá pra dar uma... Um acabamento diferente O cabelo é esse Muito macio Muito hidratado Deixa eu pegar um Ela é... Aproveitando pra mostrar o corte pra vocês Que eu cortei o cabelo Mas olha O cabelo é super brilhoso Super alinhado Pra finalizar Eu usei esse óleo aqui da Lanza O Hilling Oil Vai ficar com o cabelo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto